O alto da montanha Põe um cavalo em verde vale E tendo o poder de me evitar Como é um comercial de cigarros Que a verdade se esquece como os tragos Sonho difícil de acordar Quando seus amigos te surpreendem Deixando a vida de repente E não sequer acreditar Mas essa vida é passageira Chorar eu sei que é besteira Mas meu amigo, não dá pra segurar Não dá pra segurar Não dá pra segurar Não dá pra segurar Desculpe meu amigo Mas não dá pra segurar Mudar é um passeio pelas praias da Bahia Onde a lua se parece com a bandeira da Turquia É o planeta inteiro que respira Sinais de vida em cada esquina Tanta gente que se anima É quando seus amigos te surpreendem Deixando a vida de repente E não sequer E não sequer acreditar Não dá pra segurar Não dá pra segurar Não dá pra segurar Não dá pra segurar Desculpe meu amigo Mas não dá pra segurar Mas não dá pra segurar É quando seus amigos te surpreendem Deixando a vida de repente E não sequer acreditar Mas essa vida é passageira Chorar eu sei que é besteira Mas meu amigo Não dá pra segurar Não dá pra segurar Não dá pra segurar Não dá pra segurar Desculpe meu amigo Mas não dá pra segurar 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 Mudaram as estações Nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente Chegou um dia a acreditar Chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber Sem saber E pra sempre Sem pra acabar Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando penso Quando penso em alguém Só penso em você E aí então Estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir Nem desistir Nem tentar Nas estações Nada mudou Nada mudou Mas eu sei que Alguma coisa aconteceu Tá tudo assim Tá tudo assim Tão diferente Se lembra quando a gente Chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre Sempre E sim Sabe Que o pra sempre É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo o que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo o que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Yeah That's it There's no way It's over Good luck I have nothing left to say It's only words And what I feel Won't change Tudo o que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo o que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Desleais E É É Os Mesmo sem segure, quero que se cure Dessa pessoa que o aconselha a um desencontro Veja por esse ponto, há tantas pessoas especiais Agora, mesmo se você se holde, eu quero que você A gente se aconselha de essa pessoa que impulsou você E é um descanso, para você, por esse ponto de vista Há tantas pessoas especiais no mundo Há tantas pessoas especiais no mundo No mundo Tudo o que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo o que quer de mim É reais Expectativas Expectativas Now we're falling 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 Into the night Into the night Falling 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 Into the night Falling Falling To the night Into the night Falling Falling Into the night